Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Spinola Bolos. Hoje eu trouxe para vocês mais um bolo no tema macho e urso. Nós já temos, eu acho que dois bolos aqui no canal nesse tema, é um tema que não sai de moda, a criançada ama. Então eu tenho um bolo aí de 15, de 20, desculpa, de 20 centímetros de diâmetro para uns 10, 11 de altura, massa de chocolate e recheio de ninho com morangos, tá? Eu tenho essa receitinha desse recheio aqui no canal, vou deixar no link aqui da descrição do vídeo e tenho também um vídeo mostrando como eu monto meus bolos com morangos frescos. Também vou deixar na descrição do vídeo o link desses vídeos, tá bom? Então gente, ali como eu sempre faço com a minha manga de confeitar, só faço um corte na ponta da manga e vou colocando o meu chantininho bem hidratadinho, essa cor é a cor pink, tá? A marca desse corante é o da Mix, tá? É o pink da Mix, é uma cor lindíssima, né? Não tem nenhuma misturinha aí não, simplesmente é o pink da Mix, tá bom? Então ali a gente vai alisando, vai passando a espátula ali para deixar o bolo bem lisinho, bem retinho, porque depois eu vou fazer uma textura nesse bolo, mas primeiro a gente tem que deixar ele bem retinho, bem uniforme. Pessoal, aqui eu posto os meus vídeos dos bolos que eu faço para as minhas clientes, tá? Então às vezes vai ter bolo parecido com o outro que eu já fiz, mas em temas diferentes, mas é porque eu gosto de mostrar para vocês as minhas decorações, as decorações que eu faço para as minhas clientes aqui. Geralmente elas me mandam alguma foto de bolo inspiração, tá? Elas veem alguma coisa na internet, me mandam, e aí a gente tenta reproduzir o mais próximo possível, porque é igual, igual não fica, né? As cores, mas a gente tenta fazer o mais parecido possível com o que a cliente pediu. Agora, gente, eu vou fazer uma textura ali com a minha faca de cortar pão, eu simplesmente apoio ela no meu bolo e vou girando a bailarina e ela vai fazendo essas ranhuras bem bonita, tá? Aí você depois, ali embaixo, eu vou fazer um detalhe depois, então eu estou passando ali só embaixo que não pegou direitinho, ó, então a gente vai passando ali a faca para deixar as ranhuras, ali não tem um acabamento bonitinho embaixo, porque depois eu vou fazer um outro acabamento ali, tá? Por isso que eu não fiz muita questão ali bem baixinho ali. Então eu retirei ali, agora em cima eu vou fazer um trabalho ali com o meu pincel, só na beiradinha que eu passei o pincel, porque no meio vai ter graminha, tá? E aí na parte de baixo, gente, eu vou fazer esse acabamento com graminhas, então primeiro eu passo ali, né, uma vez com o meu bico 233, que é o bico chuveirinho pequeno, tá? É da Wilton a marca desse bico. E vou fazer esse acabamento ali na parte de baixo. Gente, me sigam lá também no meu Instagram, é arroba amandaspinolabolos, tudo junto. Lá tem, gente, tem muita, mas muita foto de bolo, porque eu não posto todos os bolos aqui no canal. Então lá tem bastante foto dos bolos aqui, que você não vai ver aqui no canal, tem lá no Instagram. Então me sigam lá também. E às vezes eu posto vídeos rapidinhos lá de algumas decorações bem rapidinhas, eu faço uns vídeos curtos lá no Instagram de vez em quando e posto no meu story, no meu feed lá. Então vale a pena você me seguir lá também para ver os meus bolos que eu faço aqui no meu dia a dia. Tá bom? E ali, gente, na parte de cima, eu fiz um acabamentinho, eu não fiz até na beiradinha, tá? Eu fiz ali, deixei na beiradinha, eu deixei sem nada e fiz o restante com graminha. Porque depois nós vamos colocar vários toppers ali que a cliente comprou, ela me trouxe esses toppers. E aí a gente colocou, eu coloquei ali, entreguei o bolo já prontinho para ela com o topper que ela escolheu, que ela comprou e que ela trouxe para mim, tá bom? Gente, e esse foi o meu bolo. Olha que lindo depois com o topper que ficou, ela me trouxe e olha que charme, gente. Esse tema é muito fofo, né? Gente, esse foi o resultado de mais uma decoração aqui no canal. Espero muito de coração que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho